Música Olá minhas divas, tudo bem com vocês? Gente, por que eu quis fazer esse vídeo? Eu tenho usado muitos cremes, muitos mesmo gente Primeiro porque eu não gosto de acostumar o meu cabelo com um tipo de produto só Aliás, tem um creme que eu já uso há muito tempo Só que pra maioria das pessoas cacheadas que eu indico Elas falam que nunca ouviram falar E como ele é muito baratinho, eu vim aqui contar pra vocês Porque aí pode te ajudar também Porque só uma cacheada sabe o quanto de creme que a gente usa E se a gente for ficar pagando caro, gente A firma quebra, né? Então, eu resolvi fazer esse vídeo Top 5 cremes de pentear Se você quiser saber quais são os meus cremes de pentear favoritos É só continuar assistindo esse vídeo Em quinto lugar, vai ficar esse daqui, ó Que é o Colene Dá pra perceber, né gente? Que eu tô usando bastante, olha onde ele tá É o Colene Ele nutre a macia É um tratamento saudável Ele é o original Tem vários outros Colene, gente Eu já usei um de manga Foi muito bom, gente O de manga Deixa a curvatura do cacho muito definida E não deixa um aspecto pesado Ele é um creme que não é grosso Mas ele também não é fino Ele tá ali no meio termo Então eu acho que ajuda bastante Devido a isso Eu paguei em 3,80 4 reais Uma coisa assim Em quarto lugar, gente Ficou o Brilho Molhado Da Anei Esse é o creme, gente Que quando eu falo pras pessoas usarem Elas não conhecem Esse creme é muito baratinho Eu não sei se fala assim, gente Olha A marca tá aqui Anei Eu gosto do Brilho Molhado E ele é da Marcia Cosméticos Eu vou chegar pertinho aqui Pra vocês verem, olha E quando eu vi que era da Marcia Cosméticos Eu até dei um pouco mais de crédito A esse produto Bom, gente Essa linha de creme São vários cremes Eu já usei de todos Mas o meu preferido é o azul, gente Porque ele é um brilho molhado E eu achei que foi o que ficou melhor no meu cabelo Quando eu solto os cachos Ele fica com um aspecto muito saudável, sabe Muito bonito Com vida E aí eu gostei muito, 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 muito desse creme Gente, o melhor desse creme Eu comecei pagando nele R$2,99 E eu paguei R$3,00 nele, gente Durante muito tempo de uso Porque, como eu falei pra vocês Eu não gosto de usar o mesmo produto no cabelo E aí eu fui intercalando Tanto que aqui em casa Eu tenho outros Da mesma marca Eu vou até pegar correndo pra vocês verem Eu tenho rosa Que é de queratina Eu tenho O vermelho Que é tutano E tenho, gente Um roxo E esse daqui já é até da embalagem nova, olha Que esse aqui foi o último que eu comprei Poxa, é redutor de volume Todos eles são bons Eu sou apaixonada por esse creme Por essa marca Quando eu fui comprar esse último Esse roxinho Já não tava R$2,99 Tava R$3,40 Do mesmo jeito, gente Continua barato Porque ele é um produto bom A linha completa se identificou com o meu cabelo A textura dele, gente É mais fininha Ele não é um creme grosso Ele é um creme Eu poderia até dizer É um pouco aguado Comparado a todos os outros cremes que eu uso Esse é o mais aguadinho que eu tenho Mas, gente Ele não deixa a desejar Ele é muito bom Muito bom mesmo Em terceiro lugar Fica o Nieli Gold Reconstrução Profunda Creme de pentear Creme de pentear com óleos nutritivos Eu gosto muito dos cremes de pentear Da Nieli Gold E eu só comecei a usar os cremes de pentear Da Nieli Gold Porque veio uma pequena amostrinha Assim Um vidrinho desse Só que pocket E veio junto com a minha tinta de cabelo Aí eu falei Ah, já que veio Eu vou testar E eu amei, gente Então eu comprei o maiorzinho E eu tenho Amado esse creme Ele tem uma textura bem grossinha E ele deixa Ele é outro creme também Que deixa a curvatura do cacho muito definida Ele é ótimo, ótimo, ótimo Tem um resultado imediato De verdade Ele é perfeito, gente Eu pago nele R$4,50 Em segundo lugar Fica o Nato Hair SOS O legítimo Manutenção intensiva Ah, gente Isso é muito conhecido entre as cacheadas Muito, 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 muito Ele custa em torno de R$8,50 R$9,00 Depende do lugar que você compra Ele é uma manutenção intensiva Tem manteiga de karité Vitamina, silicone Ele tem filtro solar E é um ativador de cachos Umidificador Doador de brilho E hidratante Ele é fantástico, gente Muito, muito bom A textura dele é tão grossa, gente Tão grossa Que ele chega a render Em primeiro lugar Fica esse creme aqui Que eu ganhei lá na Beauty Fair Que é o Tô de Cacho Que tal Cacho dos Sonhos É muito bom, gente Muito, muito, muito bom Eu usei ele Numa viagem que eu fiz E eu achei que Cara, me surpreendeu De verdade Ele é grossinho também E todos os cremes Que são grossinhos Eles ajudam muito Na definição do cacho Então Tipo Perfeito E Eu achei assim Que Ele deixa sem frizz E quando você solta o cabelo Que ele já tá completamente seco Que você solta os cachos Ele fica Com definição Com leveza Alve-freeze algum No meu cabelo E Eu falei assim Esse creme É pra divar E não tem só esse tipo de produto Que eu uso, gente Tem vários olhos Tem reparador de ponta Tem ampola vitaminada Que eu coloco nos meus cremes Porque existe ampola vitaminada Sem enxágue E aí eu abro a ampola Jogo aqui Toda vez que eu uso creme Eu tô hidratando o cabelo Já fica a dica pra você Eu uso também Algumas máscaras de hidratação E muitos produtos Que eu vou usando Tem um da Capsulim Que eu uso pra finalizar Às vezes os cachos Eu uso em cima do creme de pentear Que fica incrível também Só esse da Capsulim É R$12 Então Gente, fica difícil, né? Manter Eu tô aqui pra falar pra você Que esses cremes Que são baratinhos São muito bons, gente São muito bons Então eu acho que vale a pena Você conferir Porque por mais que você não goste Pelo menos você não investiu tanto, né? Então eu tô deixando Essa dica aqui pra vocês Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Me segue lá no Instagram É arroba Salto Brilho e Gloss Curte minha fanpage É facebook.com Barra Salto Brilho e Gloss Escreve lá no blog Tá bom? Embaixo Lá na home Embaixo dos seis primeiros posts Vai ter uma parte escrito Inscrever-se Você coloca o seu e-mail lá Clica no botãozinho E aí você vai estar inscrito Toda vez que eu fizer um post Você vai receber um e-mail E isso é muito bom Porque aí você vai ficar por dentro De tudo que acontecer no SBG Tá bom? E também aproveita, gente Se inscreve aqui no canal Dá um joinha aqui no meu vídeo E me ajuda aqui nessa divulgação Eu faço com muita dedicação, gente Então eu espero agradar vocês Tá bom? Um grande beijo No cora de vocês Tchau 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 Tchau